Beleza aí rapaziada! Pra você que não me conhece, meu nome é Renan Estamos aí pra gravar mais um vídeo de flogueira Então acaba deixando aquele seu like Aquele seu comentário E bora pra mais um dia Então né gurizada, eu tinha falado no último dia de flogueira Que o próximo seria lá no Sinuelo Aí não deu boa gurizada Eu fui lá pro Sinuelo Acho que semana retrasado se não me engano E deu só chuvarada e cuidarada E perdemos bastante cena Aí acabei não gravando né Aí eu pensei, hoje eu vou lá pro Sinuelo Hoje eu vou lá pra gravar esse dia de flogueira E adivinha, tá chovendo de novo Então acho que não vale a pena ir daqui lá Pra ficar na chuvarada, flogando Vamos ficar aqui né Mais perto de casa Os caminhões que passam lá vai passar aqui Então dá na mesma E vamos ver se numa próxima aí da boa De nós ir pro Sinuelo né gurizada Porque faz tempo que ainda não vai flogar lá Aí vamos ver se numa próxima da boa De nós gravar um dia de flogueira lá, fechou? Hoje é domingo então né Sem muita novidade aí Eu vou botar uns videozinhos de ontem Sábado né Vou botar uns 3, 4 videozinhos Só pra dar uma iniciada no vídeo aí Porque ontem eu fiz uma encena massa ali do Caio Lima A pezinha branca do Caio Lima ali Dá uma encena boizeira lá Daí eu vou botar aí só pra dar uma iniciada no vídeo, beleza? E aí 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 vídeozinho boizeira, né? Deu massa ali do gordo do Rodoísio, Costeleixo Amarelo ali. Aí, vou falar aqui, ó. Eu criei um canal secundário. Criei não, já tinha esse canal faz tempinho, mas não tava mais postando nada. Eu vou começar a lançar uns vídeozinhos diferenciados lá, Guizada. Não vai ser a mesma coisa que tem aqui no canal principal, vai ser um vídeozinho diferente lá. Então, se inscreve lá. Eu vou tá respondendo todo mundo que lá se inscrever e comentar no vídeo, beleza? Eu vou soltar o primeiro vídeo lá já hoje. E vai ser do Costeleixo Amarelo, que vocês viram aí do Gordo e do Rodoísio. Se inscreve lá, deixa muito like, que vai dar boa. Vai ser um vídeozinho massa lá. Então, temos aí, ó. Chovendo de novo, né? Sem muita novidade. Esses últimos dias aí, tá chovendo pra caramba aqui na região. E tamo no Maioc de Barra Velha, BR-101 é o palco e não tem que fazer, né, Guizada? Vamos ficar por aí fazer a escena padrão dos guris, né? Beleza? É nóis! Legendas por TIAGO ANDERSON E aí Passou o canjica do gangue e a chama no Costeleixo Baíseira Eu fiz vídeo, né? E vocês estão conhecendo essa câmera aqui? De quem é que é essa câmera aqui? O cara que nunca apareceu no dia de folgueiro aí, ó Chama Jangolando Manjarias Junior Manda um salve pra Gurizada aí Salve, Gurizada É nóis, é Tamo junto Sabe que é os guri? É É isso aí, Gurizada Porque amanhã a chuva deu uma chuteada agora Deu uma ensininha mais ou menos Perdemos bastante cena ali Meu pau, cara Passou uma... Olha Passou uma scanner das novas da Malfeidinha ali Que... Meu Deus do céu Nunca mais ouviu na vida aquele caminhão, acho Ah, Gurizada Vou falar aqui, ó Tem as camisetas novas do Flogão e adesivo ali Chegou essa semana Mas vou deixar pra mostrar no próximo vídeo Bem melhorzinho pra vocês, beleza? Hoje tá meio ruim aí Que vai que eu vou mostrar e começa a chover Daí fodeu, né? Tem uma aí, ó Só que ela ensina, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Beleza, ô Gurizada Eu vou estar indo almoçar ali Já é quase meio-dia Aí de tarde eu vou voltar pra pista De tarde eu vou voltar Só não sei onde que eu vou Vou decidir ainda Tá uma ventania aqui Que eu não sei nem como é que tá saindo o áudio aí Vamos ver De tarde eu vou voltar a ida e vai dar boa Beleza? Até mais Vem com nós Oh, mais chove nesse lugar, né? Gurizada, Deus do livro Pra onde que vai tanta água assim, cara? Tu é louco E vamos ficar aí, né, Gurizada? Não tem tempo ruim Vamos ficar esperando a galera passar aí, ó Segurando, guardar chuvinha Bem de boa aqui, ó E é os guris, né? Mas eu tô cada vez mais desanimado, Gurizada Tu é louco Aí sendo a mais louca do dia Eu perdi De manhã cedo foi a Scania Nova Da Monfredini Que eu falei pra vocês Agora perdi ali o Brutinho E aquela pezinha da Fontana Acho que é o Negão que tá dirigindo Não sei se é ele ainda Perdemos, né, Gurizada? Fazer o quê? Pô, caga Tava almoçando ali E não deu boa Mas dá nada Vamos esperar aí Vamos ver se vai passar mais alguém Pra render o dia, né? Porque Desanimou já Meio, pau Beleza Vai acompanhando aí Sena e agora Debaixo de chula, patrão Não tem o que fazer, cara I knelt to pray today But no one's listening anymore Do I need to fade away Or stay laying down on the floor I want to know If you beat the shoulder that I need I want to go So take me to Neverland Can you help me find a way Where is the God that I need? Can I get some help today? Lord, help me with the blood that I bleed I want to know If you beat the shoulder that I need I want to go So take me to Neverland Oh, gurizada Mas é pra acabar, né, cara? Um dos caminhões que a gente quase nunca filmou Aí, ó Quando passa de dia Passa podendo Oh, cagado Deu muita cena do mesmo caminhão, gurizada Não tô curtindo os dias do Flogueira Que faz isso Aí, quando passa Um que a gente nunca filmou Nossa Senhora Não ficou tão massa a cena Mas deu pra pegar um Um takezinho ali Danado, danado Deu uma aí, ó Deu uma paradinha na chuva agora Graças a Deus, né Que nós estamos na merda aqui já Tu, é louco O Manoel tá com nós aí, ó Que chave E amanhã, gurizada Vamos ficar por aí E os guris, né Segue nós no Instagram Que coisa arada Que vai estar saindo um monte de foto lá Beleza, gurizada Tá saindo umas fotinhas massa lá E o canal secundário também, né Não se esquece Quem comentar lá no canal secundário No vídeo que eu postei do gordo lá Vai estar respondendo todos os comentários Beleza? Tchau 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 Beleza então rapaziada Fechou Vou estar encerrando esse vídeo por aqui Mais um vídeo aí Mais um final de semana Nos vlogs, né Meio ruim aí Por causa dos chumarados e coisa, né Como eu falei ali A gente tá filmando muito caminhão Repetido, aparecendo Os mesmos caminhões nos vídeos, tá ligado Vou tentar vir aí nos horários diferentes Nos dias diferentes Pra tentar filmar os caminhões Que não apareceu ainda, gurizada Pra ficar os videoboyzera aí, beleza Segue nosso Instagram Página e coisa arada Vai estar tudo no comentário fixado O canal secundário também Vai estar saindo bastante videozinho lá, beleza Valeu, é nóis Tchau Tchau